Pessoal, na minha opinião, a Terceira Guerra Mundial está começando. Vamos falar então sobre cinco países para você se proteger? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, investimentos no exterior, abertura de empresas offshore, abertura de contas bancárias offshore, política internacional, geopolítica e, claro, como se proteger de uma Terceira Guerra Mundial. Bom, na minha opinião, eu acho que ferrou. A gente está começando realmente uma Terceira Guerra Mundial e eu acho que não é só minha opinião. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não se sabia quando exatamente começou uma Guerra Mundial. Se sabia que os próprios aliados entregaram a antiga Tchecoslováquia para o nazismo, para a Alemanha, e ali praticamente já sabia que ia começar uma Guerra Mundial, pelo menos dos textos históricos hoje em dia, na história, a gente sabe. E quando Hitler invadiu a Polônia, a Inglaterra declarou guerra, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. E aí a gente sabia que estava começando uma guerra. A gente não sabia que estava começando uma guerra mundial, certo? Porque os Estados Unidos foram entrar muito depois na guerra. Então, como é que a gente pode saber que a gente está numa guerra mundial hoje em dia? Porque ela pode ter começado na invasão da Rússia na Ucrânia. Pode ter começado lá a Terceira Guerra Mundial. E agora está estourando aí entre os países muçulmanos e Israel, certo? Então, nós temos um problema muito grande aí, porque, na minha opinião, os judeus, eles estão espalhados pelo mundo, pessoal. Eles fazem parte de diversos governos pelo mundo. E, hoje em dia, por causa dessa migração descontrolada, principalmente na Europa, e diversos países também sendo tomados por governos muçulmanos, eu acho que os muçulmanos também estão espalhados pelo mundo. Nós temos duas religiões, dois povos, duas etnias, espalhadas pelo mundo, pessoal. Então, se essas duas etnias estão brigando, realmente um tipo de briga que já não estava tão evidente há muito tempo, pessoal, eu acho que isso pode desencadear conflitos no mundo inteiro. Sendo que, se desencadear conflitos agora, pode puxar outros conflitos nada a ver, certo? E não sou eu que estou falando. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quem está falando também, tá? É o Ray Dalio, né? Ray Dalio está falando aqui também, numa reportagem aqui na Bloomberg Insider, tá? Business Insider aqui. Antes disso, tá? Só deixa eu fazer um pouco de propaganda aqui. Vou falar da minha consulta internacional. Quem quiser saber do seu caso e como eu posso ajudar realmente você a se proteger, tanto do seu patrimônio, né? No pro exterior, mas também a sua família, você ter uma outra residência fiscal ou residência por domicílio, segundo a cidadania e tal, você pode reservar uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos no nosso site, tá? Aqui, brasileirosemfronteiras.com.br barra consulta ou somente brasileirosemfronteiras.com.br. O nosso curso está encerrado. Se você quiser esperar vagas para o plano B no ano que vem, entre na lista de esperas. Está tudo aqui na descrição, no primeiro link, né? E nós vamos ter um evento esse ano, tá? Sobre imóveis no exterior. Aprenda a investir em imóveis no exterior que custa a partir de 70 mil dólares e que rende mais de 8% ao ano de aluguel. Se inscreva aqui embaixo para participar do evento esse ano. Bom, quem é o Ray Dalio, né? Ele é o criador de um dos maiores fundos, tá? De investimento do mundo, que é o Bridget Water, né? Hoje em dia ele não trabalha mais, ele é só um conselheiro, mas ele também é um analista de ciclos históricos, digamos assim. Ele escreveu um livro sensacional que eu sugiro aí pro pessoal, que são aqui, ó, Principles for Dealing with the Changing World Order, né? Tem na Amazon, não sei exatamente como é o título em português. Deem uma olhada, esse livro é muito bom. Ele tá dizendo aqui, ó, Why Nations Succeed and Fail. Tá? Então, ele analisa realmente essa troca de poderes das nações e como os ciclos históricos se repetem. Então, como a gente pode ver, né? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, bem juntinho lá no começo do século XX. Nós tivemos a pandemia também naquela época. E como é que a gente não sabe que tá tudo começando de novo? Correto? Como é que a gente não sabe que a gente teve a pandemia? Na minha opinião, esse ciclo pode ter começado nas Torres Gêmeas, em 2001, tá? Já no século XXI. Torres Gêmeas, depois crises, né? A gente teve as crises, né? No século XX. Também teve a crise de 2008. Nós tivemos a pandemia, né? A invasão na Ucrânia, certo? E agora, a briga, né? Aí, a guerra entre judeus e árabes, né? Palestinos, né? Que ficam, né? O povo em si. Mas, na realidade, pessoal, a gente não tá falando de briga somente aí de guerra. Somente de palestinos e israelitas. E Israel, né? Digamos assim. Mas, nós estamos falando de guerra entre povos. Que é também uma análise... Agora, eu não me lembro quem fala isso. É uma análise... Eu acho que até mesmo o Ray Denny. Sobre... Que antigamente, nas outras guerras, era guerra entre nações. Hoje em dia, são guerra... É uma guerra entre povos. Entre religião. Entre etnias. O que é muito maior do que isso. Porque se junta países com a mesma etnia, a mesma religião, contra outros países assim também. E ele fala aqui que agora saiu de 35% para 50% a chance de uma guerra mundial. Uma terceira guerra mundial. Se os conflitos entre Israel e Hamas saírem do controle na região. E já estão saindo, tá? E já tá saindo para o Líbano, Síria. E isso tudo tá sendo financiado justamente pelo Irã. Obviamente. E se tá sendo financiado pelo Irã, será que também não tá sendo financiado pelos parceiros do Irã, China e Rússia? Será? Pois bem. Eu queria mostrar aqui para vocês. Esse mapa aqui. Que mostra o... Deixa eu ver aqui. Se eu consigo... Aqui, ó. Para vocês verem o tamanho do mundo muçulmano, né? Islâmico. Tá? Isso aqui tudo na África. Isso aqui tudo no Oriente Médio. E isso aqui tudo na Ásia. Incluindo o pedaço da China. Isso aqui tudo na Ásia. Na parte do sul da Ásia. Tudo isso aqui é mundo muçulmano, pessoal. E se eu tô aqui um pouco correto, pelo menos é um terço do mundo aqui. Tá? Um terço do mundo é o mundo islâmico. E claro, se você for parar para pensar, nós vamos ter uma boa parte do mundo aí defendendo a democracia para defender Israel. Eu não tenho certeza se eles querem defender o mundo islâmico também. Por isso que eu digo, será uma guerra entre os dois e não uma guerra que quer defender a democracia. Porque na maior parte também do mundo muçulmano são monarquias, né? Então, pessoal. Ou ditaduras, né? Então, pessoal, não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa guerra. E aí a gente vai ter conflitos que já estão em bomba relógio. Se disparar certos conflitos no mundo. E agora eu vou analisar, na minha opinião, certos conflitos. Para depois a gente analisar onde que a gente pode se proteger. Você tem todo o Oriente Médio aqui com conflitos. Conflitos que já estão rolando hoje, né? A Ucrânia e a Rússia. Nós temos aqui Armênia e o Azerbaijão, certo? Demora um pouco para carregar. Nós temos aqui na Síria, Líbano, né? Nós temos o Irã, claro, sempre. Afeganistão, completamente detonado. Paquistão e Índia. Índia e China. A Índia tem aqui uma briga com a China. Um conflito de território. E o Paquistão com a Índia também. Inclusive o Paquistão tem bomba atômica. Índia tem bomba atômica. A China tem bomba atômica. Nós temos o conflito de Taiwan com a China. Que isso daí é uma questão de tempo, pessoal. A Índia vai invadir Taiwan. Quando invadir Taiwan, os Estados Unidos vão defender. Aí também depende muito se o presidente for o Trump. Porque eu sempre pensei que os Estados Unidos iriam defender Taiwan. Mas eu não sei, eu tenho dúvida se o Trump vai defender Taiwan. Porque o que o Trump vai fazer, e eu vou falar um pouco dos Estados Unidos depois, é querer fechar os Estados Unidos com relação ao restante do mundo. E eu acho que em termos de terceira guerra mundial, é ótimo. Porque foi isso que fez os Estados Unidos crescer na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos dominam essa parte toda aqui. Se você for ver Japão, eles dominam. E Coreia do Sul também. E Filipinas. Então os Estados Unidos fazem um cerco aqui na China, que prejudica muito a China. Então faz sentido para a China abrir isso aqui. Essas ilhas do Japão tem tudo aqui. Então a China é cercada, porque as Filipinas, elas cercam aqui a Índia. A China. Taiwan cerca. E o Japão tudo isso aqui cerca. E a Coreia do Sul aqui. Nós temos o conflito da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Também é uma bomba relógica, é facinho. Se a China invade Taiwan, é facinho. Também isso aqui, começar o conflito. E o Japão entrar também. O Japão contra a China. Isso daqui também é o conflito de muito tempo. A Austrália, para entrar nesse conflito do Sul Asiático, também, muito fácil de entrar. A Indonésia é muçulmano, islâmico. A Malásia também. Eu acredito que Singapura ficaria isento, ficaria neutro nos conflitos, justamente para receber os investimentos do mundo inteiro. Isso é uma coisa importante. Onde você vai colocar os investimentos. Índia também participaria. Nós temos aqui no mundo árabe, Talvez os Emirados tentariam ficar isentos para receber também investimentos do mundo inteiro. Mas eu não sei, na realidade. Não sei. Aí nós temos Qatar, Bahrein, Kuwait. Provavelmente assumiriam lados. Oman, Iêmen, Arábia Saudita. Tudo isso ficaria do mesmo lado. Egito. Por mais que Egito esteja do lado de Israel, botando em aspas aqui, Arábia Saudita também, Marrocos, aqueles acordos que todo mundo está fazendo, se o mundo islâmico entrar em guerra realmente com o mundo ocidental, vai ficar todo mundo do mesmo lado, na minha opinião. Inclusive Turquia. Junto todo mundo com Rússia. Aí vai ser muito uma pressão do mundo árabe, principalmente da Arábia Saudita, de tomar uma decisão, porque a Arábia Saudita é o país do mundo árabe. Entendeu? É o país que manda no mundo árabe. E eu acho que muitos desses conflitos estão acontecendo, porque a Arábia Saudita estava se aproximando do Ocidente, se aproximando mais de Israel. Então isso afeta muito. Europa, pessoal, tem esse problema da OTAN. E o problema com a Rússia, que eu vejo que é só acontecer e estourar na China, que a Rússia vai ter que tomar uma decisão também de não deixar aqui acontecer algo com essas fronteiras da Finlândia, da Suécia, Noruega e também aqui Estônia, Latva e Lituânia. Essas fronteiras aqui, a Rússia vai ter que tomar algumas decisões e aí a OTAN também vai ter que agir. Então vocês estão vendo que tem muitos conflitos aqui, sendo que, se vocês pensarem, a esquerda, ou seja, os países socialistas, comunistas, que estão de esquerda hoje em dia, vão ser pressionados a assumirem uma posição do mundo islâmico, Rússia e China. Certo? A China vai pressionar todos esses países, inclusive, pessoal, Brasil, a entrarem numa guerra que praticamente não é deles, mas como é uma guerra mundial, pessoal, e aí vocês vão falar que, já ouvi isso, né, que o exército brasileiro não entra em guerra porque são tudo uns cagão. Pessoal, o exército brasileiro entrou em guerra na Segunda Guerra Mundial e mandou alemães e italianos brigarem contra alemães e italianos na guerra. Inclusive, o meu avô não foi para a guerra porque ele tinha 14 anos, ele ia na cidade lá de Teutônio, lá no Rio Grande do Sul, chamar os alemães que tinham mais de 18 anos, os descendentes de alemães brasileiros com mais de 18 anos e chamava lá as pessoas para lutar na guerra contra alemães e contra italianos. Então, enviou e na época o governo brasileiro teve que assumir um lado pressionado pelos aliados, pressionado pelos Estados Unidos. E, claro, que Getúlio Vargas, na época, queria assumir o lado do Hitler e da Itália, do Mussolini, e acabou assumindo o outro pressionado porque ele estava na América. Agora, pessoal, o maior parceiro do Brasil comercial é quem? Não é os Estados Unidos, pessoal. É a China. Se a China parar de fazer comércio com o Brasil, o Brasil entra numa crise sem precedentes. Então, o Brasil seria pressionado a entrar na guerra do lado da China. Argentina também. Chile também. Certo? Colômbia, esses países, Venezuela, todos esses seriam pressionados a isso. Então, a China tentaria dominar a América do Sul. Certo? Nós temos aqui países de direita, temos. Eu não sei como seria o Chile e a Argentina. Será que a Argentina mudaria agora para o Milley? Talvez não entraria por ter o Milley como o comandante do exército. Então, talvez a Argentina estaria do lado do ocidente, mas teria que se posicionar, certo? O Chile com o Boric teria que se posicionar para o lado da China, mas aí teria que ver a população, o que ela quer. O Brasil, como a gente pode também... Eu queria que vocês colocassem nos comentários. Com certeza teria que se posicionar do lado da China, mas será que os brasileiros iam deixar isso? O Lula ia se posicionar do lado da China, pessoal, e da Rússia. Agora, será que os brasileiros aceitariam isso? E isso, se acontecesse, será que não ia dar guerra civil dentro do Brasil, quebradeira? Não ia dar uma guerra dentro do Brasil antes de se posicionar numa guerra mundial? Se o Lula mandasse o exército brasileiro lutar contra Estados Unidos, contra Israel, será que as pessoas iam deixar isso acontecer? Digo os conservadores. Eu estou fazendo aqui um exercício na minha opinião. Minha opinião. Não venha botar aqui dizendo que eu estou falando besteira, sendo mal educado, que eu vou deletar as pessoas do canal se forem mal educadas. Mas, por favor, deixe os comentários para a gente debater esse assunto, porque esse assunto é muito importante. Os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa, Nova Zelândia, todos esses países estariam sempre na mesma direção. Dessa vez, a Alemanha sendo aliada, a Itália sendo aliada também. Agora, nós teríamos Cuba, Nicarágua. Cuba, Nicarágua, do lado da China, pessoal. Venezuela, Colômbia, Equador. Mas, então, onde se proteger? Onde é que vocês se protegeriam? Eu vou falar cinco países que, na minha opinião, vocês podem se proteger como... Digo fisicamente, tá? Em termos de dinheiro, tem alguns países que podem ser diferentes, mas esses países também talvez sejam bons para se proteger como dinheiro, tá? O primeiro lugar é o Buffer, formado aqui pelo Reino Unido. Brasil, entre Brasil e Argentina, eu ficaria no Uruguai, porque Uruguai é remoto, longe de todos os lugares aqui do mundo. Argentina ficaria de direita e Brasil de esquerda, não brigariam um com o outro. E no meio, eu acredito, tomara, né, que um não queira brigar com o outro diretamente, e sim indiretamente, mas se você ficar numa cidade pequena, talvez, salto, por exemplo, Uruguai é de direita, Argentina sendo de direita, você ficando numa cidade pequena de interior, que não seja nenhuma cidade da costa, e ainda assim você pode, através do porto de salto, sair pela costa, eu acho que Uruguai é uma boa pedida. Na Segunda Guerra Mundial, teve batalhas aqui, tá? Teve batalhas, até em Ponta do Leste tem lá um monumento, de uma batalha na Segunda Guerra Mundial, que foi aqui, ó. Então, eu ficaria no interior, compraria lá uma chacra, uma fazenda, faria um bunker, e me protegeria lá mesmo. Pra isso, você tem que ter a residência, tá? A gente faz, vamos lá, residência do Uruguai, você não precisa viver lá, você guarda no bolso, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, você muda pra lá, tá? Segundo país, Paraguai. Paraguai também é um país sem oceano, mas tem acesso ao mar através dos rios, tá? Você desce de Assunção, ou melhor, eu ficaria numa cidade pequena, que tem porto também, em Carnation, aqui eu ficaria nessa região, onde tem as colônias de alemães, podendo sair pelos rios até Argentina e Uruguai, que protegerão essa parte aqui, sendo de direita, né? Então, você tem aqui uma proteção, você tá protegido do Brasil, se precisar, e ainda assim, né, você tá em um país que é de direita também, Paraguai, tá? Também fazemos, tá, pessoal? Você pode tirar a sua identidade do Paraguai, continuar no Brasil, e se acontecer a Terceira Guerra Mundial, você se esconder lá no meio do mato também, tá? Paraguai apoia Taiwan, tá? Então, dificilmente apoia a China, hoje em dia. Dificilmente, certo? É um país que, tanto com Uruguai e Paraguai, se juntariam contra a Argentina, e ficariam contra o Brasil. Agora, se teria guerra entre todos esses, eu acho que não, né? Mas eu acho que a gente estaria protegido do restante do mundo, tá? Eu acho que o Brasil enviaria soldados para o restante do mundo, e não pra lutar na América do Sul, tá? Bom, alguns vão dizer que eu falaria Panamá também, certo? O Panamá, pessoal, ele tem diversos tratados de neutralidade, certo? Ele ficaria neutro numa guerra mundial. Não tem exército, não tem banco central, só que o problema do Panamá é que é necessário navios de guerra e submarinos e tudo passar pelo canal. Então, eu acredito que os Estados Unidos protegeriam o Panamá e a Costa Rica, certo? Que também não tem exército, justamente da Nicarágua para proteger a Costa Rica. teriam diversos porta-aviões e navios aqui protegendo essa área, justamente para a Rússia não querer passar aqui, para a China não querer passar aqui. Então, teria essa proteção extra dos Estados Unidos. Então, eu não sei como enxergar isso. Talvez como uma coisa boa, talvez como uma coisa ruim. então eu vou deixar o Panamá como neutro, tá? Pode ser sim ou pode ser não. Fico em dúvida. Se eu escolhesse o Panamá, talvez eu não ficaria na cidade do Panamá, porque aqui está cheio de porta-aviões, navios e etc. eu escolheria ficar na fronteira entre a Costa Rica e o Panamá nas regiões montanhosas aqui de Boquete ou até aí na Costa Rica também que não tem exército, não se meteria. Apesar de ter alianças com a China, eu acredito que por ser neutro, eles ficariam neutro. Eles não tem como se meter, eles não tem quem mandar no exército. Então, eu acredito que nas montanhas da Costa Rica também você pode ter um sítio, um bunker, etc. Então, eu a indicaria a Costa Rica. A Costa Rica a gente também faz o processo, porque eu acho que eles ficariam perdidos no mundo ali. Não sei se a China colocaria a obrigação deles se posicionar. Já a Nicarágua, talvez. A Nicarágua, talvez, é um regime autoritário que poderia mandar pessoas para o exército. Não sei como é que seria El Salvador, como é que se posicionaria o Boquete. Não tenho nem ideia. Eu acho o cara um maluco. Não sei. Talvez ele mandaria todos os prisioneiros para a guerra. Mas vamos dizer que os países que realmente indicaria até agora, Uruguai, Paraguai e Costa Rica. Panamá, vamos dizer que neutro, talvez. Mas eu não estou colocando entre os cinco. Aqui nós teríamos um problema muito grave, que é Cuba, que eles utilizariam Cuba na parte de esquerda, na parte de Rússia e China. E nós temos a Flórida como a parte dos Estados Unidos. Eu acho que isso aqui seria uma área de muita atenção. Eu não ficaria na Flórida de jeito nenhum, mas eu indico os Estados Unidos por ser um país que não tem fronteiras fronteiras com países hostis. Então, você tem só o Canadá que é um aliado e o México que é um aliado. Não sei se o México ia entrar como país de esquerda. Eu acho que não. Os Estados Unidos iriam fazer uma pressão violenta para o México trocar de presidente e não ser um presidente de esquerda. Então, não ficaria na Flórida porque é muito perto de Cuba. eu poderia escolher nos Estados Unidos ficar no meio dos Estados Unidos porque você está muito longe de qualquer costa para entrar algum míssel ou alguma coisa. Você está longe do Canadá também que entraria um míssel e também seria interceptado. Então, eu ficaria na região aqui do Colorado, Utah, Wyoming porque eu acho que região de montanha você pode se proteger muito bem de qualquer ataque. Então, nos Estados Unidos, sim. Estados Unidos a gente faz Green Car, né? Então, sim. Panamá, pessoal, sem deixar de esquecer também a gente faz, tá? Agora, mais um país se vocês quiserem saber realmente que eu acho que sobreviveu a duas guerras mundiais se tornando neutro guardando todo o dinheiro de todos os países seria a Suíça. Switzerland. Eu acredito que se proteger lá também montanhas é o país que tem mais bunker no mundo é um país que todo mundo é armado como o Uruguai todo mundo é armado Paraguai também você pode ter arma então acredito que sim na Europa somente a Suíça, pessoal toda a população é protegida com 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 bunkers tá? Dubai, talvez porque Dubai também seria o lugar que se colocaria mais dinheiro no mundo Singapura também então talvez se Singapura ficasse neutro Dubai neutro Suíça neutra Panamá neutro acredito que sim dá pra se proteger Uruguai talvez ficaria neutro né os Estados Unidos pessoal é justamente por ser um dos lugares mais protegidos no mundo e por uma coisa que eu tava falando no começo e depois eu parei de falar se o Trump ganhar a eleição os Estados Unidos na minha opinião é um dos únicos países que se o se a globalização acabar e tiver uma guerra mundial que dure 10 anos ou 5 anos ou o que for devido a digamos bombas nucleares táticas não essas estratégicas que vão destruir o mundo porque se destruir o mundo se destruir os Estados Unidos o mundo vai acabar tá? Então vamos partir do princípio que o mundo não vai ser destruído tá? E vamos partir do princípio que ninguém vai usar bombas nucleares a ponto de destruir o mundo tá? Nem os Estados Unidos vai ser destruído porque os Estados Unidos é o país mais protegido do mundo são 14 porta-aviões 14 a China se não me engano tem 2 tá? O exército dos Estados Unidos é maior se não me engano é 10 vezes maior do que o exército do mundo inteiro então não tem como os Estados Unidos perder uma guerra mas os Estados Unidos podem mandar esses 14 porta-aviões para o porta-avião é como se fosse um país lutando perto de outro país então os Estados Unidos não precisaria os Estados Unidos conseguem lutar várias guerras consegue lutar 10 guerras longe do seu país então o que eu quero dizer com isso se por um acaso os Estados Unidos tem que viver somente da sua economia interna é o país que consegue fazer isso é um país que consegue produzir tudo que ele quer tudo que ele quer porque ele tem 330 milhões de habitantes consegue produzir qualquer tipo de chip semicondutor e tudo só precisa se organizar e na segunda guerra mundial produziu todos os equipamentos de guerra produziu tudo que a Europa precisava e depois financiou a construção da Europa e se tornou o que é hoje então eu acho que os Estados Unidos ainda continuariam ser o país mais rico e o país mais porque é geografia pessoal é pura geografia os Estados Unidos é o país mais abençoado do mundo mais abençoado do mundo é o país sem fronteiras com inimigos é o país que tem tudo é o país que tem uma das maiores áreas de agricultura é um país que tem dois oceanos é o país que tem o maior exército do mundo a maior tecnologia de exército é um país que não conseguiria perder uma guerra a não ser que o mundo fosse destruído certo então sim eu teria eu teria pelo menos umas três opções de onde me esconder entendeu de onde procurar ficar longe talvez eu escolheria na minha opinião realmente estar no meio dos Estados Unidos bem no meio porque como eu disse se os Estados Unidos acabar o mundo vai acabar certo deixa eu saber a opinião de vocês gostaria de saber se vocês gostaram do vídeo opa desculpa se vocês gostaram do vídeo deixem aí os seus comentários dá um joinha e se inscrevam no canal certo um abraço a todos e até mais e aí e aí and e aí e aí e aí Tchau.